Conversa com o meu povo Fundados na Rocha Durante o mês de agosto, dedicado às vocações Voltamos o olhar para pessoas que nos são oferecidas com pontos de referência Quais sejam os pais de família, os padres, os religiosos e as religiosas Catequistas, lideranças de igreja E Deus também tem oferecido, através da história da igreja Exemplos magníficos, cuja segurança aponta justamente para ele Escolhendo-os para ajudar na caminhada do povo de Deus Nós os chamamos de santos e santas Mas hoje ao nosso redor Existem também muitos homens e mulheres Capazes de arrastar multidões Mesmo em seu silêncio Através do testemunho, dos valores, do Evangelho Também a vida da sociedade Depende muito das pessoas que se sobressaem diante do conjunto Podendo conduzir ao sucesso ou ao fracasso E aqui se encontra uma das crises de nossa época Quando desmoronam verdadeiras colunas E basta pensar no quadro político em que nos encontramos Faltam valores consistentes Perdem-se as lideranças As escolhas se tornam erráticas Abrem-se perspectivas negativas Para os passos a serem dados, por exemplo Nas eleições E o futuro se torna opaco Por que? Faltam lideranças Faltam lideranças Consistentes Fortes Que nos levem A buscar ou Experimentar caminhos Seguros e firmes Entretanto O quadro pode trazer consigo Novos desafios E novas respostas Justamente a partir da nossa Experiência cristã Fazendo crescer nossa responsabilidade Pois somos Mais por graça de Deus Do que por merecimento Detentores das reservas de esperança Aliás A única Jesus Cristo De fato É a única esperança Repito Jesus Cristo É a única esperança Vamos ao Antigo Testamento Em uma época de grande crise Política e religiosa O livro do profeta Isaías No capítulo 22 Texto que é lido hoje e amanhã Nas missas de nossas paróquias Oferece a promessa De uma nova liderança Chamarei o meu servo Eliassim Para vesti-lo com tua túnica Prender-lhe a cintura Com teu cinturão Colocando-lhe nas mãos A tua autoridade Ele será um pai Para os habitantes De Jerusalém E para a casa de Judá Colocarei em seus ombros As chaves Do palácio de Davi Quando ele abrir Ninguém poderá fechar E quando fechar Ninguém poderá abrir E de fixá-lo Como uma estaca Firme No lugar E o seu desempenho Será prestígio Para a casa Do seu pai Como acontece Com os textos proféticos Do antigo testamento Estes se dirigem A seu tempo E ampliem o horizonte Para aquele que os realiza E os cumpre Perfeitamente O Messias Prometido É necessário Encontrar alguém Com a firmeza De uma estaca Cujas palavras e ações Não mudem De acordo com o vento E este alguém Poderá indicar Rumos para o povo Mais forte ainda Do que uma estaca É uma pedra O salmista No salmo 117 Cantou que a pedra Que os pedreiros Rejeitaram Ficou sendo a pedra Principal E aquele Que é esta pedra Jesus Cristo Assim se expressou Nunca leste Nas escrituras A pedra Que os construtores Rejeitaram Esta é que se tornou A pedra angular Isto foi feito Pelo Senhor É admirável Aos nossos olhos Jesus Cristo É a pedra angular Sem a qual Todo o edifício Desmorona Ao chamar Seus discípulos Jesus os acolheu Com a história Que traziam Um deles Simão Um pescador Depois foi chamado De Pedro Por Jesus Logo ele O Simão Da insegurança Ao caminhar Sobre o mar O mesmo Do ardor Cheio de promessas O que sabe E reconhece Ser pecador Até pedindo Que Jesus Se afastasse dele O Simão Da negação Na hora Mais decisiva Ou aquele Que venha Ser repreendido Por Paulo Por suas Dissimulações E foi Pedro Foi chamado Pedro De pedra Rocha firme Jesus o escolheu Por amor Ele deu as condições Necessárias Para Depois de provado Confirmar os irmãos Como está no Evangelho São Lucas Capítulo 22 Versículo 32 A ele Como também A outras pessoas Na história da igreja Coube a missão De ser Esta referência Segura E não lhe foi feita Uma promessa Pequena Tu és Pedro E sobre Esta pedra Edificarei A minha igreja Como fazer Para uma pessoa Frágil E limitada Assumir uma missão Na igreja Como superar Os eventuais Limites De temperamento Ou os grandes Defeitos Muitas vezes Insistentes Na história Pessoal E é possível Perguntamos Encontrar pessoas Confiáveis Para atribuir-lhes Responsabilidades E as fraquezas Podem ser Nossas O que leva a perguntar Sobre as condições Que temos Para eventuais Responsabilidades Ou funções De liderança Vale para Simão Simão Pedro E vale também Para nós Uma boa dose De realismo Raiz na terra No chão Que pisamos Reconhecendo Nossas qualidades Limites Sem querer Dar passos Maiores Do que as Nossas pernas Olhar Para frente Para o alto Com a mente Voltada Para o céu Alimentar Os grandes Ideais Valorizar Os exemplos Que vem Positivos De outras Pessoas Superar O pessimismo É assim Que nós Malgrado Os nossos Limites Podemos Assumir Responsabilidades No entanto O coração Precisa Estar Repleto De um Grande amor Um amor De paixão Pela humanidade Aquele em que Acreditamos Nosso Senhor Jesus Cristo Derramou Seu sangue E entregou Sua vida Pelo perdão Dos pecados Nenhuma Situação Humana Fica Alheia Distante Do seu amor É ele O único Ideal Que a humanidade Espera Tantas Vezes Sem saber Ele é a única Força Capaz de reunir Os esforços De todos O único Que valoriza A busca Incessante Existente Em cada Pessoa Humana Consideradas Consideradas As devidas Proporções Cada Fiel Pode ser Ponto De partida Para plantar A vida De igreja E também Construir Um mundo Melhor Mais justo Fraterno Fraterno Ninguém Diminua As suas Possibilidades De ser Para outras Pessoas Estaca Firme Rocha Segura Exemplo Consistente Estímulo A caminhada Basta Olhar Ao redor E identificar As sementes Do bem Sejam As que foram Plantadas Por outras Pessoas Como também Aquelas Que cada um De nós Foi capaz De espalhar E vale Ainda Olhar Para alguém Que aos 80 anos Feito Sucessor Do pescador Da Galileia Chamado Simão Pedro Conduz A barca Da igreja Como rocha Firme Nos mares Bravios De nosso Tempo Ainda Que tantas Vezes Ele se diga Pecador E necessitado De nossas Orações Seu nome Papa Francisco Permaneça Conosco Irmão Irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com meu povo Caríssimo Irmão Caríssima Irmã Viveremos A partir De amanhã Uma semana Muito importante Decisiva Para a nossa Vida De igreja Porque Essa semana Vai se concluir No dia 2 De setembro Com a Ordenação Episcopal De Mons. Antônio De Assis Ribeiro Que será O novo Bispo Auxiliar Da Arquidiocese De Belém Sábado Dia 2 Nós vamos Acordar A cidade De Orem Bem cedinho Para a Ordenação Episcopal De Mons. Antônio Nessa cidade Acolherá A multidão De gente Que vai Participar Dessa Ordenação Episcopal Os bispos Do regional Norte 2 Estão presentes Os sacerdotes Da Arquidiocese E também De outras Dioceses Especialmente De Bragança Que é a sede De onde Faz parte O município De Orem Então será um momento Privilegiado Para todos nós Todo o povo É convidado A participar Quem não puder ir Acompanhará Através Da nossa Televisão Rádio Nazaré Através Do nosso portal Episcopal E muitas pessoas Por este mundo Afora Certamente Poderão Acompanhar A transmissão Desta Ordenação Episcopal Que ocorrerá Ali na cidade De Orem Um grande abraço Padre Valdeci A todas as autoridades Da cidade Todas as pessoas Que estão se empenhando Fortemente Para preparar A acolhida Desta Ordenação Episcopal Perguntas Que as pessoas Nos enviaram Luiz Cláudio Seabra De Belém Porque a padroeira De Belém Não é Nossa Senhora De Nazaré Acontece o seguinte Nós tivemos Historicamente Primeiro O surgimento Da paróquia Que é a paróquia De Nossa Senhora Da Graça O título Da paróquia Da Catedral Não é Das Graças Mas da Graça Mas da Graça Esta igreja Que foi construída Primeiro Primeiro Templo E depois É claro Foi aumentada Primeiro Templo Em frente Aí vem O Forte Do Presépio Do Forte do Castelo Do Forte do Castelo Daí começou a devoção De Nossa Senhora Hoje temos A Basílica De Nazaré Eu costumo Brincar Dizendo assim Que eu passo De Nazaré Para Belém Através Da Graça Três títulos Lindos De Nossa Senhora Todos eles Importantes Mas é a única Virgem Maria Venerada Homenageada Por títulos Diferentes Então por isso É que O título Santa Maria De Belém Ficou Exatamente Como o título A titular Da Nossa Catedral A Paróquia É Nossa Senhora Da Graça A Catedral É Santa Maria De Belém Padroeira Da Arquidiocese É Santa Maria De Belém Padroeira Do Estado É Nossa Senhora De Nazaré É a mesma E única Virgem Maria Marta Ferreira Da Costa De Belém A igreja aceita A cremação Dos corpos Veja só Marta Nós temos Hoje um costume Em vários locais Do mundo Da cremação Dos corpos Se a gente abre O ritual Das exéquias Aquela oração De encomendação Que se faz Quando a pessoa Morre Existe uma modalidade Para ser feita Quando a pessoa Tem o seu corpo Cremado Ou vai ser Consumido pelo fogo Ou vai ser Consumido Pelo pó Da terra A pessoa O corpo Esse corpo Que está aqui Um dia Ele vai ser Consumido Mas logo Que a gente morre A alma Se apresenta Diante de Deus Então para nós É muito claro Isso aqui Que o corpo Se consuma Com a terra Ou com o fogo Não há Uma diferença Grande A respeito disso Então Não é problema Que haja A cremação Dos corpos Laís Mello De Belém A nossa igreja Tem serviço Que trate Sobre o suicídio É verdade Que o ato Do suicídio Não tem perdão Não existe Uma pastoral Um serviço Que trate Do suicídio Eu penso Que a vida Das nossas Paróquias O acompanhamento Das pessoas A sua orientação O sacramento Da penitência Tudo isso Vai ajudar Para que as pessoas Não busquem Atos Que são realmente Destruidores Da própria vida Quando pergunta assim É verdade Que o ato De suicídio Não tem perdão Eu não sei Qual foi o último Momento Da pessoa Que se suicidou Tem que respeitar O mistério Dessa pessoa Tantas vezes Incompreensível Muito difícil Muito difícil Nós temos Que ter a serenidade De rezar Pela pessoa Mas não existe Nada sem perdão Não existe Nada sem perdão Porque o último Momento da pessoa Só Deus Sabe Portanto Não vou dizer Que o ato Do suicídio Não tem perdão O tentar Suicídio É pecado E é pecado grave E a pessoa Não deve Fazer isso Não é Mas dizer Que não tem perdão Eu não sei O último momento Que a pessoa Teve diante de Deus Por isso Seria muito complicado Falar isso Luiz Saldanha De Iquaracy Na profissão De fé Se diz Nasceu da Virgem Maria Apareceu Seu Pons Pilatos Porque nesta oração Não se mostra A vida pública De Jesus Não é por meio Das obras Que Jesus realizou Que os apóstolos Tiveram fé Se percebe Que Jesus nasceu E logo sofreu Um martírio Essa redação Não possui Uma falha Na redação Essa pergunta Já foi feita Em outra ocasião E eu respondo Luiz Saldanha O credo Não é uma descrição Completa do Evangelho Senão tinha que colocar Todos os capítulos Do Evangelho Ele coloca As coisas Essenciais Nosso Senhor Ele nos salvou Como é que ele nos salvou? Pela sua morte E pela sua ressurreição Encarnação Morte E ressurreição Detalhes da vida pública Não necessariamente Tem que estar Na profissão de fé Porque aqui O mais importante É aquilo que é essencial Ele nasceu da Virgem Maria Ele padeceu Morreu Ressuscitou E subiu ao céu Esse é o coração Da nossa fé cristã Marcela Pereira Félix De Belém Por que na Bíblia É diferente o mandamento Guardar domingos e festas Pois é Lá na Bíblia Você vai encontrar Que deve guardar o sábado O dia do Senhor Aí você vai encontrar Grupos religiosos Não só de judeus Mas também Por exemplo Os adventistas Que comemoram o sétimo dia O dia do sábado Só que é bom A gente acompanhar A história Na história Como Jesus Ressuscitou No primeiro dia Da semana O dia do Senhor Ficou reconhecido Como O dia Primeiro da semana Que até mudou de nome Né Podia ser Primeira-feira Agora não tem Primeira-feira Tem segunda Terça Quarta Quinta Sexta-feira Primeira-feira Mudou de nome Passou a se chamar Domingo Palavra que quer dizer Dia do Senhor É o dia da Ressurreição De Jesus A explicação É que Segundo as traduções Segundo as tradições Segundo as práticas Das pessoas Pode Se expressar De uma forma Desde que o conteúdo Seja o mesmo Do mandamento De guardar O dia do Senhor Irmãos e irmãs Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça para sempre Amém Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto